Oi gente, hoje eu vou fazer aquele desafio que se eu cair ou para o vídeo. Enfim, como eu vou ficar um tempão aqui, gente, eu vou tentar pensar em alguma coisa pra falar, né? Ai gente, vou me apresentar, o meu nome é Fernando, mais conhecido como Nando, né meus amores, como vocês me chamam. IA!